Olha só, a greve dos caminhoneiros que durou 11 dias trouxe prejuízos para diversos setores. O preço dos alimentos, por exemplo, nos mercados continua alto. Nesta semana, uma iniciativa do governo revoltou esportistas no país inteiro. Foi assinada uma medida provisória que transfere parte dos recursos do Fundo do Esporte para o Fundo Nacional de Segurança Pública. O cálculo é que 235 milhões deixarão de ser repassados para o Ministério dos Esportes. O ex-tenista Gustavo Kirtin Oguga foi um dos que se manifestou contra essa medida provisória. Uma medida provisória totalmente insensata, que busca resolver o problema da segurança pública retirando o dinheiro do esporte e da cultura. Mas qual tipo de educação a gente quer promover para os jovens? Que formação nós queremos para o futuro do nosso país? Existem formas muito mais adequadas de buscar essa solução, de incentivar a segurança que é necessária no nosso país. E eu sugiro até dar uma olhada no próprio umbigo. Quem sabe o fundo eleitoral, o fundo partidário. Pois é, está esse questionamento. Já estamos aqui com o Prisco paraíso para levantar essa questão, essa situação agora do governo. Boa tarde, Prisco. Boa tarde, Prisco. A indignação de Guga é absolutamente procedente, providencial e correta. E ele que é um líder, ele que é um líder brasileiro no contexto de esportista e catarinense, para orgulho de todos nós, é importante que se posicione. Porque hoje o que mais se observa no Brasil é que as estruturas de poder, as mais variadas, acabam reavaliando posições a partir da pressão da sociedade e de figuras emblemáticas e que exercem influência sobre a opinião pública. Guga já disse tudo. Ora, retirar recursos dos esportes e da cultura, que é, em última análise, o que forma os jovens, até no contexto educacional, em função da situação econômico-financeira do país, ora, 3 bilhões, é um pouco mais, Guga, são pouco mais de 3 bilhões entre fundo eleitoral e fundo partidário. Uma excrescência. Enxugar gelo, não é, Pris? Que é aquela situação. Vão continuar aprendendo, mas não vão resolver o problema na raiz. Mas é importante exercer a cidadania em plenitude, como o Guga o fez. Corajoso. Parabéns, Guga. Como sempre.